450 V-Bucks, eu não consigo mais pôr V-Bucks galera, eu já fiz de tudo, já vim aqui, o que acontece é que a tela fica toda preta igual vocês estão vendo, eu não consigo de jeito nenhum colocar skin no Fortnite, eu acho que é o fim da era dos presentes no Fortnite. Galera, no vídeo de hoje eu já estou aqui no Fortnite e, mano, eu quero dizer que eu tô muito triste, mano, chega aí, velho, aqui no Fortnite eu acabei de ganhar um presente, muito obrigado aí pra Macaxeira Rocha, deixa eu ver o presente que ele me enviou, ele me enviou um porta capacete, um acessório pras costas, gostei muito, mas agora vamos direto ao assunto. Eu ganhei outro presente do Brian Portela, mano, realmente eu tô ficando um pouco feliz, velho, deixa eu ver, sei lá, vou equipar, gostei pra caramba desse, muito obrigado, Brian. E galera, eu tô aqui no Fortnite e você pode ver que eu tô com 250 V-Bucks, eu não consigo mais pôr V-Bucks, galera, eu já fiz de tudo, já vim aqui e já comprei de mil V-Bucks, de 2.800, 5.000 e 13.000 V-Bucks. O que acontece é que a tela fica toda preta, igual vocês estão vendo, e eu não consigo de jeito nenhum colocar skin no Fortnite. Eu acho que é o fim da era dos presentes no Fortnite. Mas eu tentei de tudo, já mandei e-mail pra Epic Games, já fiz de tudo, velho. Eles falaram que ia investigar o que tava acontecendo, mas não falaram mais nada pra mim. Desde então, desde que eu voltei da viagem, eu só tô com 250 V-Bucks e eu não queria falar isso pra vocês, eu tava esperando. Por isso você pode notar que nos últimos dois vídeos, eu mandei um presente e acabei mostrando no mesmo vídeo, o mesmo presente de um vídeo, entendeu? Porque eu não tava conseguindo mesmo mandar presente pra vocês. Eu sinto muito de verdade, não quero que vocês ficam tristes com isso. Eu vou dar um jeito. Nem que eu criar outra conta pra comprar V-Bucks. O problema é que se eu criar outra conta pra mandar V-Bucks, todos os amigos que eu tenho aqui nessa conta, vai ter que me adicionar de novo lá. E eu não queria fazer isso, mano. Eu não sei por que tá acontecendo isso, olha o tanto de amizade que eu tenho aqui. Vocês fazem isso tudo acontecer e eu preciso retribuir de alguma forma, dando presente pra vocês. E eu tenho que ser sincero, galera. Quando acontece isso, eu tenho que comunicar. Porque senão você vai falar, ele ama, não vai mandar presente? Como é que faz? E é isso que tá acontecendo. Eu vou tentar de todas as formas comprar V-Bucks aqui todo dia. Mas se eu não conseguir, em dois dias eu vou criar outra conta e aí eu vou avisar lá no meu Instagram a dar outra conta. Se você entrar aqui no meu Instagram e eu vou mostrar pra vocês, olha aqui o tanto de pessoas que tem que falar, que eu tenho que responder. Galera, são mais de duas mil mensagens aqui e eu não consigo responder todo mundo. Porque super lotou e olha aí, ó. Eu não consigo falar com vocês. Eu vou tentar, eu preciso de ajuda pra responder a galera. Eu não consigo me dar conta de responder, mano. É mais de duas mil mensagens. E é isso que tá acontecendo. Desculpa, mano, mas eu preciso falar, tá ligado? Se a Epic Games não me responder, eu vou ter que criar outras contas e vou pedir pra você me seguir no Instagram, que é arroba liama roxa, pra você poder receber uma nova conta e me adicionar lá. Tudo vai dar certo, galera. Então, por favor, mano, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque aqui tem vídeo todo santo dia. Ah, e eu também quero fazer uma coisa importante. Por enquanto, que a gente não tem presente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no meu vídeo, eu vou entrar aqui no YouTube, eu vou no meu vídeo, no meu canal. Eu vou entrar no último vídeo e a gente vai ver os melhores comentários. Os melhores comentários eu vou pegar, vou guardar o nick. Eu tô aqui com o bloco de notas, tá vendo? E aí eu vou anotar o nick de todo mundo, beleza? Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Liyama roxa, parabéns, você tem um bom coração. Que legal, mano. Adorei esse nick. Esse é o Red Fox, velho. Eu vou catar o nick dele e eu vou colocar no bloco de notas, mano. Por que que eu vou anotar isso? Porque quando eu voltar a dar presente, eu vou presentear essa galera. Deixa eu ver outra aqui. Meus parabéns, Liyama. Você deve ter ganhado muito parabéns. Espero que Deus te abençoe. O nick dele é EricVH1. Gostei do seu, faz muito sentido o seu comentário. Quero muito a skin do Homem-Aranha Zero. O seu conteúdo é muito bom. Muito obrigado, Silvio X Games. Eu vou catar, é Sávio X Games. Eu vou pegar o nick dele e vou anotar. Deixa eu ver outra. Prometo, se me der o passe, vou ganhar V-Bucks o suficiente e vou comprar o passe da outra temporada usando o seu código de apoiador. Muito obrigado. Mas, qual é seu nick? Ele não comentou o nick dele, galera. Por isso, não tem como eu anotar. Te admiro. Muito parabéns pelos seus 250k. Muito, muito obrigado. Ai, galera. Vocês me fazem muito feliz isso, mano. Mesmo não conseguindo dar presente, eu tô muito feliz de só de estar vendo os comentários. Parabéns, Liyama Rocha. Só não gostei da parte que você tá mostrando a bolacha pro Orangotango. Sacanagem. Mas, parabéns, mano. Mano, eu não mostrei a bolacha por querer. Eu mostrei a bolacha e ele fez assim com a mão e todo mundo achou engraçado. E eu mostrei a bolacha de novo pra ele. Mas, são animais, mano. Eles têm que comer a comida certinha deles. Liyama Rocha, parabéns pra você. Obrigado. Eu adoro seus vídeos. Valeu, mano. Hoje eu estou tão feliz porque a pessoa que tá lendo esse comentário é abençoada e cheia de luz. Muito, muito obrigado, mano. Tamo junto. Galera, eu vou pegar todos os nicks de vocês, que vocês comentarem alguma coisa. Por isso, chega aqui no vídeo e comenta aqui, ó. Eu vou colocar nesse vídeo do zoológico assim, ó. Galera, fiz um vídeo agora e todo mundo que comentar algo criativo, eu vou dar presente no Fortnite. Apoie Liyama Rocha. Um beijo. É isso, galera. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou fixar esse comentário pra todo mundo ver em caixa alta. E eu espero de verdade que você consiga ver e comentar alguma coisa. Eu fui ontem e sei que eles estão passando fome. Tadinho dos animais. Não, eles não estão passando fome, galera. Foi só uma piada. Parabéns, Liyama Rocha. Que Deus te abençoe, Liyama Rocha. O meu nick é forte. GVLima86. Beleza, GVLima. Vou anotar seu nick aqui. Galera, se eu não anotar seu nick aqui, fica tranquilo. Comenta qualquer coisa bem legal, mano. Bem satisfatória. Que aí eu vou ver. Vai ser tipo, Liyama, Deus te abençoe. Uma frase legal. Qualquer coisa, se você quiser aparecer em alguns vídeos, tá bom? Deixa eu ver. Liyama, os tigres e leões brancos. Eles são raros. Não muito, mas não tanto. Legal. Eu sou novo no Fortnite, sou inscrito. Apoio você na loja. Gostei de que ganharam uma mochila do Among Us. O pacote é a areia dourada. O meu nick é BriableAron94. Legal, mano. Anotei seu nick. E beleza. Eu vou anotar mais um, galera. Deixa eu ver. Liyama, sou muito seu fã. Queria muita skin do Midas. Legal. Quando voltar, eu mando pra você. Nick, senhor malvadeza. Beleza. Anotei aqui mais um pra gente finalizar. Eu queria o passo. Te apoio na loja. Deus te abençoe. Deixa eu ver outro aqui. Liyama, sou muito seu fã. Queria muita skin. Galera, tem que comentar algo da hora, mano. Liyama, sou seu fã. Queria muita skin do Midas. O cara é meu fã, né, mano? Eu já anotei essa parada. Tá. Meu nick. Por favor, Liyama. Me dá o passe de batalha. Beleza. Sardinha. Eu vou anotar seu nick. Tem umas letras estranhas, mas eu acho que vai dar certo. Galera, e esses foram os nicks que eu anotei. Eu quero agradecer muito a você. Se você me assiste e se você entende o que tá acontecendo no Fortnite, não se preocupa. Que se eu não conseguir colocar presente até amanhã, eu vou criar outra conta. E vai lá no meu Instagram pra me seguir pra ficar de olho na conta que eu criar. Tá bom? Eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo. Tudo na minha vida eu compartilho com você que me assiste. Eu amo vocês demais. Tamo junto. E se quiser uma camiseta Liyama roxa, é só ver a descrição aqui. Beleza? Então, finalizando aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Vamos lá.